Oi, gente! É o canal Eclair, aqui é o Lucas Fustinando e a gente vai falar a respeito de fobias. Quais são as fobias? Quais são os medos mais comuns da população? E, no final do vídeo, eu vou falar qual que é a minha também, que eu também tenho problema de medo com algumas coisas. Primeiro, então, em relação à acrofobia. O que é? Você está em lugares altos. Em torno de 2 a 5% da população tem medo de estar em lugares altos. Isso devido à questão evolutiva também, até proteger a gente. Esse eu não tenho medo. Você vê lá no meu Instagram, eu já pulei de paraquedas, adoro voar de avião. O segundo medo muito comum é a aerofobia. O que é aerofobia? É o medo de voar de avião. Também já falei no vídeo de voar de avião que existe uma morte para mais de um milhão de pessoas que voam. Então, é muito mais seguro você voar de avião do que você ir de ônibus ou você ir de carro, por exemplo, da sua casa e da praia. Só para você ter uma ideia como esse medo é bobo. Ninguém fica no carro lá, eu estou com medo de ir para a praia. Mas, é muito mais perigoso você sofrer de se deitar a rodoviária do que um aéreo que leve à morte. Terceiro medo mais comum em relação à claustrofobia, da pessoa ficar em lugares fechados, principalmente elevadores. Aquelas pessoas, então, que já ficaram presas alguma vez no elevador e criou um trauma. Também é um trauma muito comum que deve ser vencido, então, com a ajuda de psicologia, alguns casos até com psiquiatria. O quarto medo mais comum, principalmente, nas mulheres é entomofobia. O que é isso? É o medo de insetos, medo de barata, medo de aranha. Aqui em Curitiba, gente, é a capital da aranha marrom do Brasil. É onde tem mais inseto para sonhar. Então, aqui dá medo mesmo. Aqui a aranha marrom faz bastante vítimas. Então, esse é o quarto medo mais comum nas pessoas. E o quinto medo mais comum é em relação a falar em público. Já pensou? Teve uma pesquisa que mostrou que as pessoas preferem morrer. As pessoas têm mais medo de morrer do que falarem em público. Isso não deveria acontecer. Provavelmente, desde a escolinha, no colégio, faculdade, as pessoas morrem de medo de falar em público, é algo que não deveria acontecer. E o meu medo, então, eu não tenho medo de nada desses. Já dou palestra, aqui é questão de YouTube, não tenho medo de falar em público. Vou, Davi, é um pouco para que era o meu medo de ter medo de rato. Não sei porquê. Eu já tive hamster quando eu era criança, já tive aqueles bichinhos e não tinha medo, mas era estar na rua, passar um rato ali, eu fico morrendo de medo. Não sei qual é o motivo. Mas, se você tem algum desses medos, coloque aqui nos comentários abaixo para a gente ouvir você. Lucas Custinoni, um forte abraço e até a próxima.